Música Olá a todos, espero que se encontrem bem em vossas casas. O meu nome é Luís Almeida, sou proprietário e chefe de cozinha do restaurante Palace, aqui em Viseu. Vou mostrar-vos aqui uma sobremesa das mais emblemáticas do nosso restaurante, já nos acompanha a setores, que é o crâmbulo de maçã com gelado banano. Vamos começar aqui pelo preparado em si da maçã. Começamos com 4 maçãs laminadas, 15 gramas de milho de noz picado, uma colher bem generosa de soco de manteiga, 50 gramas de açúcar, branco ou de morada, se quiser, em um escabalho, meia chave na de água, esta água é muito importante para ajudar a maçã a libertar, antes de começar a caramelizar o açúcar, baunilha e canela em pó QB. O objetivo é colocar todos os ingredientes num tacho, levar ao lume, cerca de 10 minutos, já vai ficar com este aspecto, com esta textura, que tem um cheirinho delicioso. Reservamos o preparado da maçã e passamos à parte de cima o crâmbulo propriamente dito da maçã. Começamos com 80 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de farinha de milho, 50 gramas de açúcar demerada ou mascavado, 2 colheres de sopa bem generosas de manteiga, 60 gramas de um mix de sementes, que vocês queiram, nós aqui pusemos linhaça e girassol, 60 gramas de amêndoa laminada ou outro fruto seco, se tiverem em casa. O objetivo desta parte de cima é misturarem tudo como se fosse a base do cheesecake, aquela parte da bolacha, em que vocês apertam na mão e ela fica consistente e se derem um aperto, ela volta a esfralar. Colocam num torreleiro, espalhado, levam ao forno até a lourar, 180 graus. O tempo é um bocadinho relativo e convém ir mexendo, que é para ele a lourar uniformemente. Entretanto, vamos fazer aqui um apartamento de uma dose individual ou se preferirem uma dose maior, se tiverem uma tarteira, forram com a massa folhada, colocam este preparado a maçã e depois tramitam-o como nós vamos fazer. A parte de cima do crumble vai ficar com este aspecto, soltinho, crocante. Colocamos aqui por cima da maçã e vamos ao forno. Eu tinha aqui um já previamente empartado. Vamos terminar com uma bola de gelado de baunilha. Decoramos com um hortelã, neste caso vou pôr um amor perfeito. E terminamos com um risquinho de canela. Espero que experimentem esta sugestão em vossa casa e bons cozinhados para a quarentena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto